O Fortnite tem o seu diferencial justamente por conta dos seus itens, itens esses que são adicionados por temporada e fogem muito da proposta de outros jogos. Os itens do Fortnite não se propõem a ser muito realistas, assim como a gente tinha aí os inversores de tempestade, as bolhas de proteção, névoa de cura e muitos outros itens. De vez em quando, um item vazado ou até mesmo apresentado no trailer da temporada nunca é lançado, como recentemente aconteceu com a nova minigun de nitro. Minigun de nitro, Leôncio? Do que você está falando? Basicamente, a gente receberia nessa temporada uma minigun de nitro, minigun essa que nunca chegou no jogo até agora e restando aproximadamente duas semanas para o fim da temporada, esse item ainda não foi adicionado. Será que em algum momento esse item vai ser adicionado no Fortnite? É o que a gente vai descobrir hoje. Se inscreve aqui no canal, 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas e usa o code Senhor Leôncio como essa galera faz aqui. Muito obrigado a todos que usam. Bem, a primeira vez que a gente ouve falar sobre essa minigun, na verdade a gente não ouve falar, a gente vê ela. É no trailer da temporada 3 do capítulo 5 do Fortnite, a temporada atual. Para a gente entender aonde esse item apareceu pela primeira vez, a gente vai ter que assistir o trailer da temporada 3 do capítulo 5, que é esse aqui. Bem, o trailer vai estar mutado porque esse trailer tem música com direitos autorais, né? Então é bom a gente evitar aí qualquer tipo de coisa para não tomar um copyright aqui. Mas eu vou conseguir ilustrar bem nesse vídeo o que eu estou falando sobre os itens. O Megalodon chega na ilha aí, ó, junto com o seu barco Leviatã, trazendo aí basicamente o deserto para a ilha. E nesse trailer de temporada a gente sempre vê muitas coisas sendo apresentadas. Primeiro, a gente vê a skin do Megalodon sendo apresentada e a maioria das coisas que são apresentadas nesse trailer chegam na temporada. Como aqui, ó, os carros míticos aí do Megalodon e do Leviatã. Então, os carros realmente chegaram. A gente vê os personagens de moto, mas eu não tenho visto moto pela ilha do Fortnite. Eu posso estar errado, mas tem moto na temporada? Eu não vi nenhuma moto até o momento. Então eu acho que isso aqui foi uma das coisas que não chegou. A gente vê aqui o ônibus de batalha e depois a gente já vê a caótica com uma besta na mão. E o personagem que está atrás dela dentro do carro dirigindo. Dirigindo não, no banco do passageiro com uma R de combate, tá? Então olha só, a gente vê bastante coisa legal. Megalodon no seu carro. Outros personagens vindo ali, ó. O Léo Guminoso preso no carro com um arpão. Então a gente vê ali a mecânica do arpão. E aquela mecânica ali atrás a gente não vê na temporada. Ela não chegou. Que é a mecânica de roubo de carros. Onde a gente ficaria o achado em cima do carro. Tiraria a pessoa de dentro do volante aí e assumiria o carro. Essa mecânica acabou não chegando. Muito provavelmente foi descartada, tá? Então a gente tem muitas das vezes coisas assim. Que são adicionadas, são até exibidas. Mas às vezes são descartadas. E eu acredito que essa mecânica também foi. E ó, depois daqui a gente vê o título da temporada. O personagem aí pilotando a moto e ativando ao mesmo tempo. A gente vê esses emoticons aqui. Esses emotes de guitarra e de banda de rock. Que tem a ver com a parceria do Metallica. Que foi a grande parceria dessa temporada. E aqui a gente vê algo que é muito interessante. A armadura potente T-60. A gente vê aqui a da esquerda segurando uma 12 de combate. Chegou no jogo. A gente vê essa daqui segurando uma balestra. Chegou no jogo. A gente vê essa daqui segurando esse arpão de veículo. Também chegou no jogo. A gente vê a outra segurando a arma, a laser. Que também chegou no jogo. E a gente vê a da direita ali segurando uma minigun. Que não chegou no jogo. Essa é a suposta minigun aí. Que aparece primeiramente no trailer. Foi o primeiro lugar que ela apareceu. E ela não foi adicionada em nenhum momento. Ah, mas Leôncio, essa é a minigun comum do jogo? Pelo que parece, não. Se você voltar aqui um pouquinho e pausar na hora certa. Você vê que ela é um modelo diferente da minigun, talvez. Talvez uma minigun com nitro, o que faria ela nunca superaquecer. Seria muito roubada. Então talvez por isso o Fortnite pode ter removido ela. Aqui na frente a gente vê todos os personagens aí, andando em seus veículos respectivos. E lá atrás passa novamente a armadura segurando aí a minigun. Olha ela passando lá atrás, segurando a minigun como se nada. Então realmente era pra essa minigun chegar a essa temporada. E a gente tem até alguns detalhes e informações sobre ela. A gente tem a apresentação do Magneto aí, que mostra que ele chegou com uma skin secreta e tudo mais. Saqueador estelar. E todo mundo indo pro nitrodomo, né? O nitródomo. Acontece que começaram a vazar várias informações sobre essa minigun. E ela realmente iria chegar no Fortnite. Olha aqui o que o Ensoing comentou. E esse cara sempre vaza umas coisas aí que chegam no Fortnite. Bora lá. O que esperar da atualização 30.10? Ou seja, ele comentou isso lá no início da temporada. Então aqui a gente vai ver coisas que chegaram e que não chegaram. Metallica. Chegou. Novo passe para o Fortnite Festival. Chegou, né? O passe aí do Metallica. Novo item de guitarra mítica. Também chegou. Nova ilha de loot. Também chegou. Quatro skins. Não sei do que exatamente a gente tá falando, mas muito provavelmente as skins do Metallica. E também chegaram. Skin do Nick A30. Também chegou. Gen tracks com músicas do lobby. Chegou também. Canhão de gancho de reboque. Também chegou. Que é o arpão que a gente acabou de falar. Metralhadora giratória. Não chegou. Olha só. Ela não chegou apesar de estar na lista aqui de vazamentos do Ant-Swing para chegar na 30.10. E não chegou até agora. Bem, ele também comenta aqui. Combate a R. Chegou. Um novo atirador, que é o laser que ele tá falando. Chegou. Pulso eletromagnético. Também retornaram. E os super estilos também foram adicionados como tá aqui no vazamento dele. Ou seja, tudo que ele colocou no vazamento chegou. Menos a tal da minigun. Bem, olha só o que o Rafa FNBR News comentou aqui. A minigun pode finalmente voltar no hotfix de amanhã. Animações relacionadas à minigun foram atualizadas na 30.30. A minigun deve retornar sem mods de arma. Basicamente, ele tá querendo dizer que na 30.30, a última atualização que a gente recebeu até agora, teve aí umas mudanças aí na animação da minigun. Então, era pra ela chegar. Então, muito provavelmente, ela deve chegar na terça-feira. Caso ela ainda chegue nessa temporada, ela provavelmente vai chegar na terça-feira. Que é a atualização massiva final de temporada. 30.40. E é aí que tá tudo. Se não chegar nessa atualização, não chega mais. Porque resta muito pouco tempo pro fim da temporada. Caso adicionem essa minigun na terça-feira aí, na atualização 30.40, a gente vai ter mais ou menos só uns 13 dias pra usar ela aí. Pra menos, na verdade. Uns 10 dias pra gente conseguir utilizar ela. O que é muito pouco. Então, eu, a minha opinião, é que o Fortnite nem vai adicionar mais essa minigun na temporada. Mas, né, nunca se sabe. Já tá tudo pronto. Por que não lançar? Ó, o Fortnite Hub New comentou aqui. Próximos itens da temporada 3 do Fortnite. Sniper pesada. Não chegou, tá? Deveria ter chegado, talvez, mas não chegou. Espingarda Revolver. Hum, até onde eu sei também não chegou. Pistola Gancho de Reboque. Essa chegou. Item Mítico do Magneto. Também chegou. Rifle Laser Triface. Também chegou. Combate AR. Chegou. Metralhadora Giratória. Não chegou. Pederneira. Chegou aí. Tava tendo o modo aí do Reload. Mapas do Tesouro. Também retornaram. E Canhão e Inspirata também retornaram. Novamente, mais uma lista de vazamentos. E a minigun não retornou. O que leva a gente até aqui esse vazamento aqui legal feito pelo George Most. Se liga. O George Most conseguiu vazar aí a gameplay da minigun, mano. E olha que interessante. Não sei como é que ele fez isso. Ó, a minigun tá na mão do Megalodon aqui, como você tá vendo. Ela vai, abre. E aí a galera consegue utilizar ela, ó. E aí o superaquecimento em volta. Bem legal isso. É um trechozinho bem curto. Não dá pra ver muita coisa. Mas dá pra ver que ela é um pouco diferente da minigun padrão, ó. Então, tipo assim, tem umas cores diferentes, tem uma montagem diferente. E como seguram ela também é diferente. Olha isso. Então essa minigun de fato existe, porém nunca foi adicionada. Será que ela vai ser adicionada até o fim da temporada? Será que outros itens vão ser adicionados? Eu espero que sim. Eu acho que essa minigun deveria ter sido adicionada desde o início da temporada. Daria um counter bem legal pros carros, né. Porque aí, pô, bastante munição. Uma minigun que não superaquece. Você poderia derreter um carro desse com facilidade. Então, conseguiria equilibrar o jogo basicamente. Mas talvez eles não colocaram porque, ao mesmo tempo que isso seria muito bom pra acabar com os carros. Isso seria, tipo, devastador pra quem tá no modo com construção, né. Ia dar pra quebrar a construção com muita facilidade. E o que você acha dessa minigun e desses outros itens e da próxima atualização do Fortnite? Comenta aí e entra no nosso grupo do WhatsApp. O link do primeiro comentário é fixado.